Agora o fluido que nós temos aqui é a amônia A condição que foi estabelecida para ela Para consultar as tabelas É de uma temperatura de 30 graus Celsius Com uma pressão de 1000 kPa Vamos lá no Van Willen Procurar ali as tabelas de amônia Então aqui nós temos a tabela de amônia Em função da pressão E logo ao lado nós temos a pressão de saturação Em conjunto com a temperatura Então foi dado o que? Foi dado que é uma temperatura de 30 graus Celsius Com uma pressão de 1000 kPa Então temperatura de 30 graus Celsius Nós temos aqui na tabela 30 graus Celsius A pressão de saturação é de 1166,83 Então vamos anotar aqui o que nós temos Para esse caso A pressão aqui na tabela é de 1166,83 Vocês vão encontrar valores próximos a isso aí Em outras tabelas Mas o que importa é você saber fazer a consulta Para chegar no resultado Então nós temos aqui uma pressão de 1000 Ela é menor que a pressão de saturação Então se essa pressão aqui É menor que a pressão de saturação Nós vamos determinar que O fluido é um fluido superaquecido Ele está no estado de superaquecimento Se nós fôssemos procurar na tabela Em função da pressão Uma pressão de 1000 kPa Ele vai trazer ali A pressão Agora nós estamos com a tabela Em função da pressão Logo abaixo nós temos a temperatura Então nesse caso Para uma pressão aí De 1000 kPa A temperatura aqui é de 24,91 Então vamos fazer a anotação aqui Se eu entrar na tabela agora Ao invés da temperatura Eu entrar com o valor de pressão Eu vou determinar que a temperatura de saturação Vai ser de 24,91 graus Celsius Dessa forma Como a temperatura de saturação Ela é menor que a temperatura de trabalho Então a temperatura de saturação Ela é menor que a temperatura de trabalho Nós também podemos concluir Que o fluido está no estado de superaquecimento Então ele é Para essas condições Ele é um fluido superaquecido E aí o que nós podemos fazer Nós podemos construir aí O diagrama PT, por exemplo Pressão e temperatura Para poder Contextualizar o que está acontecendo Então o gráfico Pressão e temperatura Aí para a amônia Nós temos aqui A linha sólido Faz a divisão do sólido Aqui nós temos uma linha Que vai fazer a divisão líquido Então aqui condição líquido E do lado externo A linha do vapor Então se nós estamos aí Com uma condição de saturação Que foi estabelecida Pela pressão Vou marcar esse ponto aqui Nessa condição aqui Nessa condição aqui De saturação Ela tem lá Uma pressão De 1166.83 Para uma temperatura De 30 graus Celsius Então Aqui a temperatura De 30 graus Celsius Então essa aqui seria A condição de saturação Como nós temos ali Uma pressão de 1000 kPa 1000 kPa Vai ser menor Que 1166 Então ela vai estar Localizada em um ponto aqui Tá Observa que ela já passou Pela região do líquido E ela se encontra onde? Na região de Superaquecimento Tá Então aqui está bem caracterizado Qual é A condição Para esse caso Se eu for fazer um diagrama T V Seria uma outra forma também Para poder representar Diagrama T V Temperatura em função Do volume específico Nós não pegamos valores De volume específico Não tem problema Tá Vou construir a curva aqui Nessa curva nós temos o que? Nós temos Para a saturação Uma pressão De 1167 Então Aqui eu tenho uma isobárica De 1166.83 Nessa condição aqui A temperatura é de 30 graus Aí ela vai saturar Nesse ponto No caso do exercício Ele está falando De uma temperatura De 24.91 Então 24.91 A isobárica aí É uma isobárica De 1000 Que foi dado Então Essa isobárica De 1000 Ela está para baixo Dessa linha Então aqui eu tenho Uma isobárica Que corresponde a 1000 kPa Tá E Tendo ali 24 graus Para uma isobárica De 1000 kPa Que é o caso Ela vai estagnar Porém Como nós temos Uma temperatura Aqui de 30 graus Eu vou prolongar Aqui com uma trancejada E vou determinar Esse ponto Que indica o que? Que indica Uma região De superaquecimento Também 2 2 2 7 8 9 6 8